Planeta Xuxa 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 Deixa eu explicar para o povo, tem uma participação nesse disco de uma gaúcha. Participação super especial da Xuxa no nosso novo disco cantando O Fazio. Cadê o que tem? Deixa eu mostrar de novo aqui. Cadê? Pois é. CD Clássicos do Sul, CD onde a gente gravou só os grandes sucessos de todos os tempos da música gaúcha. Tem para Pedro, para Pedro, Pedro, para. Nuvem passageira, eu sou nuvem. Parcê? É, nuvem passageira. Balai. Música sucesso uns anos atrás. Aragana, a morena, moreninha, morena, maragana. Gaúcha de Passo Fundo, como é que é? Gaúcha de Passo Fundo. Me perguntaram se eu sou gaúcho. Está na cara, é marido meu jeito. Coração de luto. Ah, Coração de Luto. Coração de Luto, a música do Teixeirinha, aquela triste. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida. Foi quando, com nove anos, perdi minha mãe querida. Para, para, para que hoje chora. Chora. Negrinha, ah, Negrinha do Pastorela. Gravamos várias músicas do folclore gaúcho. Também Teixeirinha, Lucine Rodrigues. Enfim, grandes temas do nosso cancioneiro. E que tivemos essa brilhante participação. Para nós foi muito emocionante. Foi barato a Xuxa cantar conosco o pezinho. Eu sei que ela matou a saudade da infância dela lá de Santa Rosa. E para nós foi um grande prazer. Obrigada. Que ela abora. Olha aqui, gente. Que bacana. Lá no sul, nos Pampas. Ok, então. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada e boa sorte. Valeu, Xuxa. Muito obrigado. Tchau, tchau.